Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com os meninos da banda Ligante Anfetamínico. Mas antes disso, você já sabe, hoje é sexta, portanto tem dica cultural agora no Armazém. Olá Isadora, olá Matheus, olá pessoal que nos acompanha pelo Armazém na Ux TV. Hoje, a minha dica é uma dica de leitura desse livro aqui, Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. É uma leitura muito agradável, onde o Rubem Alves, que é um dos maiores intelectuais brasileiros, reúne vários textos, não com a obrigação de construir um livro, mas sim de ser um recorte, uma colcha de retalhos aí sobre temas que vão desde velhice, morte, infância, educação, política, religião. E o que o Rubem Alves tem de mais legal é que ele faz a gente parar e refletir sobre a nossa própria vida. O próprio título, Ostra Feliz Não Faz Pérola, remete às tristezas que a gente tem ao longo da vida e o quanto a gente pode transformar elas em pequenas pérolas, seja através da arte, da música e do nosso próprio comportamento. Então fica aí a minha dica de livro hoje, é Ostra Feliz Não Faz Pérola, do nosso grande Rubem Alves. O Armazém ensaio de hoje abre as portas para a banda ligante anfetamínico, por isso a gente recebe o Esqueleto e o Luciano, sejam muito bem-vindos. Beleza. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pessoal, antes da gente falar do trabalho novo de vocês, vamos explicar para quem está em casa como a banda surgiu. Pode ser? Certo. Bom, a banda surgiu, ela já deve ter uns 15 anos aproximadamente. É uma banda de amigos, assim. Começou, a ideia veio, até o do nome, né? Foi em 97 por ali, mas a banda ficou, se concretizou mesmo, foi só em 2000. Daí ali a gente começou a gravar nossas próprias músicas, né? Naquele tempo, a primeira coisa que a gente gravou foi uma fita. Aliás, duas fitas, foi uma com cinco. Depois a gente gravou, acho que mais umas sete músicas, a gente juntou numa só, lançou mais uma. E só em 2003 que a gente lançou o primeiro CD. Ah, legal. Sempre com composições próprias, então? Sim, sempre com composições próprias, sempre. Legal. E em que vocês se inspiram, meninos, para escrever as letras das músicas de vocês? Pergunta difícil, né? No cotidiano, no dia a dia, em tudo. Tudo que a gente vê pode ser uma inspiração, saca? Ah, legal. E esse trabalho novo, meninos? Esse trabalho novo está bem legal. É um rock'n'roll de verdade, autêntico, autoral, assim, e tem muita coisa boa nesse disco. Legal. Como é que foi o processo de pré-produção dele? Levou muito tempo para vocês fazerem, Luciano? Não, não levou. Levou mais ou menos assim, porque ele foi, tipo, fazem três anos, mas é que o primeiro ano foi para fazer as músicas. E até acertar, né? Chegar, deixá-las bonitinhas, depois ir para o estúdio, né? E gravar. Mas foi rápido. Foi rápido, a gente está até com a ideia de gravar outro ano que vem. Ah, legal. São quantas faixas nesse CD? São 12. E vocês fizeram por conta própria? Teve algum apoio? Tudo por conta própria. Ah! Nada de apoio, totalmente independente. Não foi fácil? Eu financiio minha arte. Ah, não vê, é só. Meninos, um pouco mais sobre a banda. Eu sei que tem vocês dois aqui, mas tem mais gente que compõe, né? Quem são? Tem o Rodrigo Parisotto no baixo e o Gilmar, punk boy, Giacomelli, na guitarra, que toca há um tempão com nós. Vocês fizeram esse CD? Tem composições, tem letras do punk boy, com o Luciano, do Luciano com uma galera da praia, amigo dele, de infância. Tem composições minha, minha e do Luciano. Tem uma mescla. Tem de um amigo nosso, que está morando em Florianópolis, Rafael. Tocou com a Ligante, a gente tem um vínculo com ele, então ele escreve pra gente, alguma coisa que a gente queira, a gente aproveita. A Ligante é uma banda aberta pra essas ideias. Ah, tem uma parceria bem legal, então. Tem uma parceria com ex-integrantes da banda, que continuam sendo muito amigos nossos, então, são Ligantes ainda. Legal. Meninos, de onde vem Ligante Amfetamínico? Eu acho que me deu a ideia do nome, uma vez que eu estava ouvindo muito uma fita de uma antiga banda do Vander Wildner. O nome da banda era Sangue Sujo, e o nome da fita era Punk Rock Amfetamínico que matou a modelo. Daí o Ligante veio por conta, né? Ligante Amfetamínico, né? E os meninos toparam esse nome, assim? Sim, doa quem doer. Tranquilo. Tá ligado? Meninos, o que vem por aí, depois do lançamento desse CD? A gente sabe que ele foi lançado na semana passada. Isso. Vocês já estão com composições novas, o que vem pra finalzinho de 2014 e 2015? A gente tá vendo um single aí, até metade do ano, agora. Logo depois do que saiu esse lançamento, a gente tá estudando um single de três faixas, e a gente tá agendando alguns shows pra São Paulo, isso eu acho que é pro mês que vem já rola. Meninos, vamos deixar o contato da Ligante, então, pra quem tá em casa, quer saber mais sobre a banda? O contato da Ligante tá... deixa eu ver aqui minha cola. Pega tua colinha aí. É, maisatitude, prod, arroba de e-mail, ponto com. Ah, o telefone pra contato é 81-1201-51, com Joelena. Tá. É pra agendar os shows, é nesse número e nesse e-mail. Tá. E tem algum link, de repente, no YouTube, pro pessoal conhecer um pouco mais sobre vocês? Não necessariamente desse trabalho novo, mas talvez do que a banda já fez anteriormente? Tem links no YouTube, deixa eu ver onde mais você pode... No Facebook, de repente... Tem nosso Facebook, tem Facebook, Ligante Afetamínico Oficial. Lá dá pra saber tudo sobre vocês? É, a gente tá atualizando ele diariamente. Então tá, meninos, muito obrigada pela presença de vocês no armazenho. Valeu. Agradece. Imagina, o programa de hoje vai ficando por aqui, a gente volta numa próxima, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.